Salve galera, DexA600 na área com mais um vídeo aqui pra vocês. Hoje eu estou com uma brincadeira muito legal pra fazer aqui pra vocês. Eu vou mostrar com todos os meus amigos aqui, olha só. Não é legal, não é legal. Você já deve ter visto essa brincadeira em algum lugar, né Anthony? No Big Dog. Mas assim você tá olhando, né? É. O negócio é vendado. Ó. Ó, é caramba. É mais ou menos isso. É no Big Dog, rapaz. Mais ou menos isso. A brincadeira é massa, mano. A brincadeira é assim, ó. Quanto mais força você jogar... Mais vai doer. Mais vai doer. Quer ver? Fecha o olho. Fecha o olho, como se estivesse brincando já. Ó, já pegou. Eu acho que tem que ser mais alto, mano. Tem que pegar a ponta dela, ó. Nossa, pegou no zonco. Então, a ponta dela não pode pegar. Tem que ser aqui, ó. Tem que ser aqui, eu acho, né? É. Então arruma ele pra nós. Eu acho que vou dar uma erguidinha. Segura aqui que eu varguei ela. Cara, vai ficar muito massa. Eu quero ver a cara deles, né? A hora que eles verem. E você acha que eles vão aceitar brincar? Eu digo que não. Né? São meio charopas essas coisas, né? Eu não aceitaria, mano. Não? Se eu não fosse teu amigo. Calha pra boca. Agora sim. É disso que eu me refiro. Ó, Liso. Nossa, vai dar certo, velho. Vai dar certo, velho. Vai dar certo, velho. Agora deixa eu chamar eles. Cheguei. Vamos chamar eles, vamos. Mano do céu. Vamos convidar a galera toda. E aí, mano? Vamos lá. Aí, tá todo mundo. Nossa, que galera. Galera, eu tenho um convite pra fazer pra todos vocês, já que tá todo mundo reunido aqui. Vai ter comida. Vai ter comida. É uma brincadeira. Não sei se vocês vão aceitar, né? Mas quem aceitar? Eu. Nossa, já aceitando, cara. Olha, é uma surpresa muito grande. É uma surpresa. Primeiramente, vai o quê nessa brincadeira? Não, primeiro vocês têm que aceitar antes de... Eu aceitei já. Já? E tu já aceitou? Eu aceitei. E tu já aceitou? Eu já aceitei. Vocês se assumam? Vocês se assumam? Se assumam? Ah, não. Então vem aqui que eu quero mostrar pra vocês. Cheguei. Quero ver a cara de vocês. Vamos mostrar a brinda da egg pra eles. O quê? A brinda da egg. A brinda da egg. Eles não vão gostar, não. Não? O quê que é? O quê que é? Mano, essa brincadeira... Ah, não. Que lindo é aquele, Raul? Ela saiu no TikTok faz, acho que uma semana atrás e tá muito foda. Tá estourado. E eu resolvi fazer com vocês. Então, vamos lá. Tá estourado. O quê que é fazer? Esquece. É pra... Oh, brincando. Não. Não. Vai dar assim, ó. A parada é o seguinte, ó. Não, não vai... Vai arrebentar. Olha só. Se liga. Vocês vão ter que sentar aqui. Sentar. Meu Deus. Já sabe, né? É, mas vai ser vendado. Você é burro. Você é muito animal, cara. Aí, ó. Café, quer participar? Vamos ver. Vamos ver se é da hora. Cara, olha só que massa. Deixa o Janta e senta aí. Vai, Zé. Por cor, Rafa. Vai ter que ser de olho fechado, mano. Vamos sentar? Vamos fazer? Não tô dentro já. Só que é assim, ó. Tem que ter uma venda. Tem que ter uma venda. Ó, Janta, não tem uma venda aí? Ué? Fica aí. É vendado, é vendado. Ufa! Eu não gravei isso, cara. Foi na minha cara. Jana, quer ir tomando a brincadeira? Mano, vai ser muito massa, velho. Vai ser massa. Mas, ó. Eu já digo uma coisa daqui. Eu não vou participar, cara. Ah, não. Eu fiz o teste com você ali, mano. É, pode ser, né? Qualquer coisa, assim, um... Vai com a minha luz, eu vou ficar pelado. Pode ser, pode ser. Vai ter que ser vendado, cara. Olha lá, ele tá praticando. Ele tá praticando. Vai, vai. Bora, vamos fazer. Eu sou morto. Vai, amor. Quem que vai primeiro? Vai, deixa eu ir. Vai, Jordi. Tá muito. Vai, Jordi. Tá muito frio. Jordi, boné pra trás. Não vem com essa. É. Nossa, que merda. Nossa, uma bacia. Vai, vai, vai. Vai, amarra. Ei, não. Mas é ele que te joga. Ah, ele que joga? É. Dá aqui, tem que botar o boné. Mas joga com força, né, Jordi? Não tem graça. Espera, espera. Deixa o Antônio amarra. Vai amarrar a cabeça do Jordi. É muito grande. Ah, Tiara, olha. Nossa, tem que ser um... Tem que ser um lençol. Tem que ser um lençol. Tem que ser um lençol aí. Segura, segura. Vai, Jordi. Não, calma aí. Tem que ver. Tem que dar uma calça. Tá testando? Tem que jogar aqui, ó. Não, mas é ele que joga, Dey. É ele que joga. Tem a calça. Vai, velho. A cabeça do Jordi. Vai, Jordi. É a tua força, tá? Desvia, velho. Nossa, uma calça. Ai, eu tenho que desviar? Claro, ué. Não vai deixar batendo na tua cara. Ô, Jordi. Quantos dentes tem aqui? Ei, isso é um teste de reflexo. Vamos lá. Não vai, mano. Não amarra. Ô, Jordi. Porra, comeu demais, velho. Gordei a cabeça. Segura aqui, cara. Amarra. Não tem como amarrar. Não, não pode segurar. Não, amarra. Aqui, ó. Essa bundinha aqui, ó. Não, sai daí. Eu amarro. Você não sabe, Amarra. É, amarra só com essa ponta aí, velho. É, amarra só com a puma. Claro, porra. Meu Deus, Tico Tico. Só pra mostrar o Pedro. Nossa, arra. Ô, Jordi. Que cheiro de virilho. Ô, Jordi. Vai, na tua força. Vai, Jordi. Todo mundo em silêncio. Vai. É forte, Jordi. É forte, Jordi. É forte, Jordi. Forte, Jordi. Meu Deus, que medo. Tem que desviar, Jordi. Ai, meu Deus. E aí, tem que levantar mais. Levanta mais. Levanta mais. Tá, segura. É porque o tamanho do Jordi... Peraí, Jordi. Peraí, Jordi. Levanta aqui. Segura aqui. Sabe o que é, Jordi? Não, não precisa levantar, Jordi. Deixa assim mesmo. Senão vai... É pior. Presta. Vai lá. Vai, vai, vai. O Jordi tá se pegando todo mundo. Seja o que... Seja o que eu quiser. Desvia. Desvia, Jordi. Mano, acho que tá muito baixo, velho. Acho que tem que ser mais alto. O que você acha? O Jordi amortece o negócio. O Jordi amortece o negócio. Bora, vai. Meu Deus. Aí, viu? Não, eu acho que tá baixo, cara. Tem que ser mais alto. Se pegar aqui, vai machucar, mano. Não vai, mano. Aí, já é? Ai, meu Deus. Quero quebrar meu nariz. Não vai, cara. É devagarinho. Alça, sai, tira a mão. Aí, ó. Viu? Tem que passar. Não é pra brincar. Vamos brincar, né? Não, não vai, Jordi. Meu, olha aí. Não, não vai, Jordi. Ó, aqui, ó. É o meu nariz aqui, ó. Baixa a cabeça, então. Não vai, Jordi. Dá na cabeça, aí, ó. Dois, três, e foi. Meu Deus. Foi. Desliga, Jordi. Desliga, Jordi. Desliga, Jordi. Desliga. Não, não, não. Não, 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 não. Vai, de novo. De novo, vai, Jordi. Não, não tá. A cabeça dela é muito grande. Ai, me desliga. Ui, ui. Tá passando. Tá passando. Ui, nossa. Ui, nossa. Escuta aqui. Escuta aqui. Ah, nossa. Vai, Jordi. Próximo. Vai, mais. A parada é o seguinte, ó. Se liga, ó. Boa, abaixo do ponto, vai pegar bem. Mão aqui. Ó, você tem que desviar aqui, ó. Vai lá. Botou a mão, você vai. Vai, você que empurra. Vai. Foi. Meu Deus. Vamos lá, Jordi. Não, 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 não. Abaixa. Pus lado. Só pus lado. É só pus lado. Só pus lado. Ai, que engrossuco. Ih, você ressertiu. Você não pela? Não. Aí, vai, eu ver. Tem uma parceria, morte. Vai pra cá. Segura, vamos lá. Isso aí, isso aí. Vai. Deixa eu jogar. Eu tenho que jogar. Ele que joga, vai. Forte. Três, dois, um. Vai, forte. Ah, não. Ui, 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 ui. Segura a mão. Passou. Ui, 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 ui. Levanta a cabeça. Vai. Vamos lá. Vamos lá. Tem que ficar baixando. Caramba. Ô, ô, olha aqui. Ele deitou, ó. Ele deitou. Tem que fazer assim, ó. Que? É, ele deitou. Vai, levanta. Levanta, levanta. Levanta, pô. Você tá deitado. Levanta. Levanta a levantar. Vai, vai, vai. Vai. Ui. Vai, desvia, cara. Desvia. Eu tô desviando. Não vai, joga aqui. Vai, forte. Senão não vai dar. Olha, cabeça. Três, dois, um. Vai. Ui, dois, um. Aí, dois, um. Passou aí. Não, de novo. Tá fazendo errado? Vamos fazer errado. Coloca a porta. Vai. Vai, Riqui. Ui, pegou. Ui, dois, um. Ó, o ventinho. Ó, dois, dois. Ó, dois, dois. Tá bom, velho. Tá bom, velho. Que você tá bom. Tá bom, velho. Tá bom, velho. Tá bom, velho. Cara, que legal. Nossa, machuca, velho. Nossa, machuca, velho. Não é brincadeira do mundo. Não é, não é, não é, não é, não é. Vai lá, bota a música aqui, pai. Vai, vai. Tic-toc. Aaaaaaah. Ei, você é insano? Tá insano, cara. É insano. A-SOLUTA! 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 Pega! Vai, só você, vai. É isso. Ui, ui, olha o reflexo. Ui, olha o reflexo. Ui, olha o reflexo. Até parar. Ui, olha o reflexo. Vai, desvia, desvia. Vai pegar. Vai pegar. Meu Deus. Pegou. Ah, não tá nem passando. Olha. Eu olhei a aninha. Eu acho que ele foi baixando aí. Eita. O custa você ficar aqui sentado? Nutelage baixando. O custa você baixando aqui assim, ó. Olha assim. O que tu disse? Nada. É, faz isso aqui, ó. A gente vai pra cá e vai pra lá. Assim, ó. Meu Deus, vai ligeiro! Tá frio! Quero ir logo! Ah, oh, então pereza, então! Vai! Peraí! 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 Vai! 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 É você, dá força! Uh! 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 Oh! Uh! Ele levou na cara! Olha lá! Tchau! Olha lá! Tchau! Olha, Jack! Não põe ainda! Vamos põe agora! É o último! Nossa, seu avô! Ele vai levar uma garrafa na cara! Pois ele vai embora! Ele vai sumindo do nada! É o que que não chora! É o que tá feio! É bem de boa, cara! É bem de boa! Só dói um pouquinho! Só dói! Não! 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 Vai! Dois! Porque eu jogo! Eu já sei a hora que ela vai vir! Tá ligado? Não! Ninguém vai mexer agora! Ah! Caralho! Vai bater no exército! Ai, sangue! Cadê o sangue? Fala! Ah! Ah! Ele quer de novo, velho! Ah! Ih, eu vou vir na mão! Ah! 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 Caralho! Ah! Tá certo! Ele quer de novo! É outro bom! É outro bom! Não dói nada! Não dói nada! Não dói nada! Erguei um pouquinho, acho! Não! Mas não dói nada! Não tem que erguer nada! Não tem que erguer nada! Não tem que erguer nada! Ó! Passa aqui, ó! Passa aqui, ó! Tá perfeito! Aqui, ó! Ó! Vai dar aqui, ó! Vai dar pra frente! Ó! Vamos ver! Nossa! Nossa! Ó! Abaixa igual o Jack! Abaixa igual o Jack! Isso! Vai! Abaixa mais um pouquinho! Tem que passar no teu ombro! Vê! Aí! Meu Deus! Jogou forte pra cacete! Tom! Ah! É que tá pegando o ombro! É que tá pegando o ombro! Isso! Vai! Ô! 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 Vem, Jana! Vem, Jana! Não dói? Não dói? Não dói? Vem, Jana! Vem na cara! Vem na cara! Ó! Vai, joga! Peraí! Deixa eu ver abaixo aqui! Se quiser! Vai com Deus! Meu Deus! Agora pegou na cara! Nossa! Nossa! Peraí! Peraí! Agora pegou na ilha! Peraí! Tá pegando o ombro! Não foi! Não foi ainda! Peraí! Sentido a aranha! Ah! Ó! Ó! Sai daí! Ó! Nossa! Pegou na... Ixi! Pegou de esquina! Pegou de esquina! Pegou na orelha! Ó! Vai cair três dentro! Tá aí! Não dói! Não dói! Pegou na bolinha! Ola! É! Eu vou botar na... Fica olhando! Eu vou controlar! Nossa! Agora tá na esquina aí! Meu Deus! É ele que fez! Vira pro lado esquerdo! Nossa! Vira pro outro esquerdo! Vira pro outro esquerdo! Vira pro outro! Vira pro outro! Nossa senhora! Vai! Mais forte! Vira pro outro esquerdo! Nossa senhora! Ai! Sangrou! Pera! 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 Joga a foto! Ó! 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 Meu Deus! Ó! Ó! É fácil! É fácil! É o Jay estava aqui segurando a mão da barra! É fácil! Fala aí! Fala aí! Que mato! Vai Janna! Vai o café! Vai Janna! Vai Janna! Vai Janna! Vai Janna! Vai Janna! Tu também vai ir! Tu também! Vou dar uma morrida e já volto! Vou dar uma morrida e já volto! Olha! Vou morrer e já volto! Essa deve da minha boca! Não! Deixa a boca! Vai! Pesta ela aí! Tá limpa! Vou ter que tirar a boca aí! Que coisa! Que que é essa calça? Que que é essa calça? Tá ligado? Tá! Que que é essa calça? Que que é essa calça aí? Que que é essa calça aí? Tem que pegar um pouquinho mais! Senão não vai dar certo! Nada! Vai ficar trabalhando o negócio da minha boca! Pega aí! Vai ficar acompanhado! Ó! Olha o aparelho! Vai Janna! Com força! Nossa! Nossa! Vai Janna! Pela frente! Vai! 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 Toma! É! Coloca a cabeça pra frente Janna! Mas que a testa aqui não dói! Aham! Não mas é sério! É a testa! Vai! Nossa! Agora foi forte! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Cuidado! 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 Vai! 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 Vamos terminar esse vídeo? Senão vai ficar cinquenta minutos! Espero que vocês tenham gostado! para a parte 2 aí, deixe muito like gostou? agora entreguei minha franja tchau tchau